Ah, eu fiz meus pais brigarem de novo, meu Deus do céu, eu nem posso sair lá pra fora Mãe? Filho, por que você tá chorando? Porque eu não posso ir lá pra fora na minha jornada, mãe Lógico, filho, olha o que você fez Ah, mãe, eu só fui na base da equipe Rocket Só? Só Você deixou eu e seu pai muito preocupados, sabia? Não deixei não Deixou sim Mãe, eu já sou forte, mãe Filho, é a equipe Rocket, filho Ah, mãe, você que foi capturada, você que foi capturada e eu levo a culpa Tá, filho, mas eu sei me virar ainda, você não sabe Então por que você foi capturada? Porque eu tava dormindo Ai, meu Deus do céu, tá bom, mãe, mas já que eu não posso sair de casa, eu queria saber mais algumas histórias do meu pai Que histórias? Eu quero saber como que ele e o Greninja se fundem, mãe, que ele faz e fica um som, mãe, eu quero muito saber, ele nunca me conta É que ele e seu pai são muito amigos e eles treinam há muito tempo Tá, mas eu e eu e o Fogadar também somos muito amigos e a gente não consegue se fundir, mãe Ó, usa isso aqui, ó Que que é isso? Um presente pra você, tá? Mas isso vai fazer o que, mãe? Isso vai te ajudar no seu treinamento É pra me dar pro meu Pokémon? Aham Ah, mãe, mas o meu pai falou pra mim que não me dá, não dá tanto Ai, será que... Então espera, espera seu pai chegar e daí a gente conversa Ah, não, mãe, eu nunca posso fazer nada aí, cadê meu pai? Seu pai e eu tinha saído comprar comida e o teu pai ficou lá ainda e eu vim pra casa ver como você tava Mas vocês não brigaram? Não, por quê? Vocês não brigaram? A gente não brigou, a gente foi fazer compra Ai, maldito Pokémon da minha mãe, ai meu Deus do céu Fica quieta, fica... Para O que que você fez? Não fiz nada O que ele falou? Eu não fiz nada O que aconteceu aqui? Não aconteceu nada, mãe Me conta Não aconteceu nada Agora Vai ser pior pra você? Ah, mas você vai me deixar de castigo de novo Você saiu de casa Saí O que foi? Não Você me desobedeceu? Não, mãe, mas é que eu... Eu não posso ficar parado aqui, mãe Eu tenho que ir pra minha jornada Você me desobedeceu? Eu não desobede... Não, não é desobedecer, mãe É... Ai... Não, não De castigo de novo, não, mãe Me tira do castigo, vai Tá bom Dessa vez eu vou deixar Eu posso ir pra minha jornada já, mãe? Pode Mas... Mas tem um porém O que? Eu não vou fazer mais biscoito Ah, não Um biscoitinho, não Mãe, por favor Biscoito, biscoito, biscoito Não Você tá de biscoito do... Não, pera Você tá de castigo do biscoito Ah... Mas eu queria biscoito, mãe O que eu vou comer agora na minha jornada? Agora você já é um homem E você vai ter que se virar Ah... Não foi você que disse que você já é um mestre Pokémon? Então, agora você vai ter que aprender a se virar Ah, mãe E o meu biscoitinho da tarde? Não, não Tá de castigo Ai, que droga O meu castigo ia ficar sem biscoito? É ficar sem biscoito Ai, meu Deus do céu Minha vida é um cocô Tá, mãe Mas é sobre o negócio do meu pai e do Grenin É só ser muito amigo e treinar muito? É, você vai ter que treinar muito com ele Muito Mas tipo, muito quanto? Muitão Muito grande Tipo, muito? Muito Aff, tá bom Eu vou treinar Ai, tá bom Eu vou começar meu treinamentão Então eu posso sair? Eu tô sem castigo agora? Tá sem castigo Mas Quando você voltar Você vai ter que participar da corrida de High Horn Ah, não Sim Não, mãe Senão não vai ter jornada Pokémon Mas eu não quero ser um corredor de High Horn Eu quero ser um mestre Não, não Você vai participar da corrida Ai, você só faz isso porque a minha avó fazia você fazer isso também Ai, que droga Tá bom, mãe Tá bom? Ai, arruma a casa, mãe Tá tudo desarrumado Vou arrumar a casa Eu tenho que devolver o Pokémon do papai Ou eu posso levar ele, mãe? Não Você vai devolver o Pokémon do papai Não Mas o Infernoi Vai O Infernoi piquei comigo, mãe Não, você vai devolver Você quer que eu e seu pai brigue? Ai Mas vocês não brigaram, né? Ainda não Mas se você não devolver o Pokémon dele A gente vai brigar Ai, tá bom Eu vou deixar lá em cima quando eu for sair E mãe, eu tenho que te mostrar uma última coisa O quê? Olha o que eu capturei ontem, mãe Vem aqui fora, vê Cadê? Lembra quando eu te desobedeci e saí? Lembro, né? Eu capturei um negócio muito legal, mãe O quê? Olha isso Ele é muito bonito Você gostou, mãe? Eu gostei, filho Posso ter biscoito agora? Não Ai, que droga Eu nunca posso ter biscoito Tá bom, mãe Eu tô indo, tá bom? Tá Tchau Tchau, depois eu volto Eu espero que você e o papai não brigue E cuidado com a equipe Rocket, tá, mãe? Tudo bem, filho Eu vou ficar atenta Tá Tchau, mãe Beijo Tchau Beijo Ai, esse negócio que minha mãe falou Da fusão aí Não sei se chama fusão Da união, né? Do Do greninho Do meu pai Com ele Eu não sei muito bem Como que funciona A minha mãe só falou Que eles são amigos E E que treinaram muito Mas Eu falei Que também somos muitos amigos Né, progadar? E meu Eu não sei o que a gente pode fazer, amigo Eu não sei Eu tô pensando que a partir de hoje A gente vai treinar pesado Porque Me escuta Vem aqui A gente vai começar a treinar pesado Para de fugir de mim Ai, eu não sou teu amigo Que é o meu pai É do greninha dele Ó, a gente vai começar a treinar pesado Primeira vez que eu falo Que treinar pesado Sai da perto de mim Treinar pesado Filho da mãe Volta pro Pokébola Ai, eu tô vendo que esse treino Vai ser mais difícil Do que eu imaginava Vai ser Treinar pesado Não Ó, a gente vai começar a treinar Eu vou te dar um desses doces Que meu pai me deu E minha mãe também me deu alguns Nossa, se meu pai descobri Que minha mãe me deu esses negócios também Ele vai ficar muito bravo comigo Então vamos lá Topfogadaya Vamos começar a te dar eles Eu tô com medo de te dar muito E você ficar Fraco, não sei Será, meu? Ai, eu acho que eu vou Ai, será, meu? Eu tô com Com medo Tô com medo Ai, eu vou dar todos, vai Eu espero que não aconteça nada com você, meu Você quer todos? Você quer todos mesmo? Então vai Então vai Isso Você tá Tá ficando forte já, meu amigo Você tá ficando forte já Você tá ficando forte já Tô sentindo em você Então agora a gente vai ficar fora da pokebola Que agora A gente tem que ficar muito amigo E unir nossos laços Só que eu não sei se é assim que funciona Ó, você tá vindo atrás de mim E já tá me seguindo Será que tá funcionando esse treinamento Já da minha mãe aí? Não sei Ai, eu não sei, viu? Mas eu espero que sim, meu Eu espero que sim Porque, meu Eu preciso ficar igual o meu pai Eu preciso surpreender ele Eu quero ser um mestre pokémon Tão forte igual ele foi Você tá vindo atrás de mim, né Fogadar? Beleza Não se perde Pelo amor de Deus Você é meu primeiro pokémon Eu não posso te perder, meu filho Vamos Meu Meu Deus Que pokémon legal Caraca Tá Vamos por aqui então Eu tô chegando já na cidade Eu acho que Tá na hora de eu enfrentar O meu primeiro ginásio O que você acha, amigo? Da gente Enfrentar o nosso primeiro ginásio Tá afim? Bora, então A gente só não pode Enfrentar aquele ginásio lá Que a gente foi meio que expulso, né Vamos testar contra esse pokémon aqui Vai, meu gataia Quero ver você contra ele Vai Até que rápido Cuidado Cuidado com ele Cuidado com ele Boa, meu gataia Boa, 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 boa Boa Usa um bora agora E pra finalizar Um ataque rápido Boa, meu gataia Caraca Você tá ficando forte, viu Não, acho que é melhor não Duas lutas em seguida É muito pra você ainda Eu acho que é muito pesado ainda pra gente Duas lutas em seguida, meu Vamos com calma Vamos com calma Não é bem assim que funciona, né Beleza, meu Eu acho que eu vou lá pro primeiro ginásio Eu só não posso ir pra aquele ginásio do Clement Do meu pai Lá do amigo do meu pai É que, né É que lá é complicado Tem que ter quatro em seguida, né Mas beleza, então Eu acho que eu vou dormir aqui na cidade hoje Já que eu não tenho o biscoito da minha mãe Eu tenho que achar um lugar que vai Nossa, quanto cheio, Durr Que legal Já que eu não tenho o biscoito da minha mãe Eu tenho que dormir aqui na cidade, né Comer aqui na cidade mesmo, né Minha mãe me dançou do castigo do biscoitinho Acontece, né Acontece Mas beleza Bom Forgadire Hoje foi um grande dia pra gente Meu Vamos achar um lugar pra dormir Que hoje foi um grande dia mesmo A gente aprendeu mais ou menos como que meu pai fazia Isso, maldito A gente aprendeu como meu pai fazia aquela mega evolução dele, né Não sei se era a mega evolução Eu nunca vou saber do que chamar esse negócio do meu pai Que é tão bizarro um Pokémon se unir com uma pessoa, né Mas a gente vai conseguir, amigão Vem, isso A gente vai conseguir, amigão A gente vai ser a segunda pessoa a meio que se unir O treinador e o Greninja, tá, amigo Então, meu Vamos descansar Vamos achar um lugar Porque quando você virar um Greninja Não, vem, vem, isso Quando você virar um Greninja A gente vai ser a equipe mais forte Então, meu Amanhã a gente vai disputar a nossa insígnia Pokémon E eu quero ver Quem vai parar, gente Ninguém vai parar, gente Então, vamos dormir aqui Hoje foi um grande dia Meu Deus, tem um Tepig ali Será? Você quer um amigão? Vamos lá, então Meu Deus Meu Deus, que legal Meu Deus Calma, calma Eu vou usar o Tórtico Vou usar o Tórtico porque, mano Você é muito forte Amber Beleza? Beleza? Mais um Amber Beleza? Vai Mais um Amber Beleza? Mais... Meu Deus, ele mat... Ele machucou o meu Tórtico Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele machucou o meu Tórtico Eu tenho que ganhar o meu Tórtico por tanto Pokémon Urgente Urgente, 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 urgente Meu Deus Será que o meu Tórtico vai sobreviver? Aguenta firme, amigão Você vai sobreviver Fica tranquilo, viu? E aí, galera Vocês curtindo o episódio de hoje? Eu espero que vocês tenham curtido aí, mano Foi muito legal a parte da mãe, né? Então, mano Se você curtiu, mano Deixa muito like aí embaixo, mano Porque eu curti demais gravar esse episódio E, meu Tem muita gente que esquece de deixar o like Tá sério? Então, mano Vamos arrebentar de deixar o like E será que ele vai conseguir salvar o Tórtico, mano? Será? Será? E será que ele vai conseguir a primeira ensina dele no episódio de amanhã? Será? 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 Então, mano Se você está curtindo, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito Se você já for inscrito, ativa o sininho aí embaixo, beleza? Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E se você quiser mandar alguma ideia pra série aqui Sei lá, qualquer coisa Deixar alguma ideia, sei lá Aí nos comentários Pode deixar Fiquem à vontade, beleza? Então é isso aí Deixem muito like aí embaixo Um beijo pra vocês